E aí pessoal, beleza? RJ na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez atendendo a pedido do amigo Vitão. Vou só baixar um pouco o áudio aqui, que tá meio... Atendendo a pedido do amigo Vitão, né? Me pediu pra ensinar... Me pediu pra ensinar como é que faz pra... Pra instalar o controle de Xbox One, né? Aí no notebook, né? Pra poder jogar o emulador ou qualquer outro jogo aí, né? Bom, primeiramente, pra quem não conhece... Isso aqui é o... O controle original do Xbox One, né? Do meu filho. Tem um botãozinho aqui atrás, né? Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui, né? Isso aqui é quando você precisa parear ele com algum dispositivo Bluetooth, né? No caso aí, é o computador, né? Então, na hora que for configurar, a gente vai ter que apertar esse botão aqui. Certo, Vitão? Então, aqui. Tocou o controle em mãos. Então, agora a gente vai aqui pra... Capturar a tela do computador aqui, tá? Então, aqui eu tô na minha área de trabalho aqui do Windows, né? Então, você vem aqui na... Não, não. Se você conseguir direto, né? Lembrando que... Tô aqui no Windows 10, né? O Windows 7 deve ser parecido, mas eu não sei como é que faz, né? Digita aqui Bluetooth, né? Como eu já pesquisei, ele já aparece aqui. Bluetooth ou as configurações de dispositivos, né? Abre, né? Vai ter algumas coisas aqui, né? Meu mouse, minha placa de áudio aqui, meu telefone. Aí você vai vir aqui, Vitão, ó. Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo, né? Você clica aqui. Aí o que acontece, né? A maioria da galera vem aqui embaixo, ó. Controles de Xbox com adaptador sem fio. Aí que tá o erro, né? Aí que tá o erro. O correto é você vir aqui no primeiro, ó. Aqui no primeiro item aqui, né? Ele vai começar a procurar, né? Aí você vai apertar, então, o botão... O botão traseiro aqui no controle, né? Liga ele, né? Ele vai começar a piscar. Agora sim. Ele vai começar a piscar, ó. Tá vendo? Agora já apareceu lá, ó. Você clica ali. Ele vai fazer todo o processo automaticamente, ó. O dispositivo está pronto para uso. Xbox, wireless, controller. Aí só você dar concluído. E já era, né? Só fechar aqui. Né? Então, já tá pronto o controle. Já tá pronto aqui o controle, né? Já tá pareado com o notebook aqui mesmo no caso. Então, agora vamos mostrar para você no jogo aí que dá tudo certo, tá? Então, eu vou... Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Um jogo, né? Para a gente fazer o teste aqui. Estou abrindo aqui o meu emulador. Vou abrir aqui o jogo do Homem-Aranha, só para a gente fazer um teste aí. Mostrar para você que deu certo aqui o controle. Beleza? Vamos ver se você está... Aceitar a captura da tela aqui. Já está... Já estamos aqui na tela do jogo, né? se eu não me engano, né? Uma dica que eu dou para você manter o controle acima do notebook, né? Se você ficar para baixo, né? Ele costuma dar falha. Então, procura sempre deixar ele para cima aqui no teclado, né? Eu acredito que o adaptador deve ter na sua parte de cima aqui. Vou apertar aqui, ó, o botão, olha lá, já cortou, né? Vou apertar o Start agora, olha lá, totalmente sem fio, então, maravilha, né? Então, essa experiência que eu tive aí para lives não foi muito legal não, porque ele... Às vezes você dá uma fobeada, ele perde, né? Não sei se perde a conexão, mas não sei se é um problema aqui só meu, né? Que eu estava usando o mouse sem fio também, talvez isso dê uma interferência, né? Apertei o Start. Novo jogo. Clássico. Papapá, papapá, papapá. Tá aí. Muito da hora aqui, então. Muito simples, né? Parece difícil, mas é muito fácil. Cortando aí. Só jogar um bocadinho aqui para você ver. E... Funciona tudo certinho. Cortando. Aí. Aqui já é o jogo, Vitão, ó. A vantagem, você não precisa configurar nada, ele já reconhece todos os botões aqui sozinho, né? No caso aqui do... PCS-X2 que eu estou usando, né? Nossa! Ó! Uma beleza para jogar, né? Uma maravilha! Uhul! Uhul! Ó! Ui! Ah, morri! Beleza, Vitão! Bom! O mais importante era isso aí mesmo, né? O mais importante era isso aí que eu queria mostrar para você. Então... Bem simples, né? Para conectar o controle de Xbox One aí. Espero ter ajudado. Um... É um controle original, né? Eu estou usando porque é do meu filho. Se fosse para comprar um, acho que não ia compensar para mim, porque eu não ganho tanto assim, né? Mas para quem ganha bastante dinheiro aí jogando, vale a pena. É uma mão na roda, fica bem mais simples, né? Beleza, pessoal? Um abraço, Vitão! Espero ter ajudado você aí, meu amigo! Um grande abraço, galera! Em breve, voltamos aí com as novas lives e gameplays aí. É nóis!